Música 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 Hoje tá fazendo 42 graus? Que bom que esfriou Antes de ontem tava pior Uai Onde foi que eu pisei Que meu pé agora tá todo preto Música Música Uai Pra que lado que patinga tá? Música Ah é pra lá Música Uma drogaria ebinho Uma indiana Outra drogaria ebinho Outra drogaria indiana Outra drogaria ebinho Outra indiana Uai Uai É o Central Park? É o Ibirapuera? Ah não, senhor É o Parque Ipanema Eu vou entrar no shopping pra caçar um ar condicionado No calo, senhor Uai Que que tá cheio de gente fabriciana aqui Mais uma drogaria ebinho Outra indiana Outra indiana Outra indiana Outra ebinho Outra ebinho Uai Uma diferente pra outra Nó Que bairro de rico, senhor Nó Esse sim é um bairro de rico, senhor Nó Nó Nossa senhora O povo que mora aqui deve rachar de ganhar dinheiro, senhor Esses são ricos demais da conta Uai Aquilo ali é um shopping? Ah não, senhor É um coelho de início Outra drogaria ebinho Outra indiana Outra indiana Outra indiana Outra ebinho Outra ebinho Outra ebinho Outra indiana Alá Que trem é aquele ali? Ah, o picolé é bom achar Vou comprar um Sabe um trem que tem em patinga? Meu show Dia 15 de novembro no Centro Cultural Osiminas Às 19h Os links pro ingresso Tá na descrição do vídeo Nó 32 graus Esfriou Deve ser por isso que o povo tá tudo em bluesy free O Paseo É um A O A A A A A A Legenda Adriana Zanotto